Não é assim, não é assim, não é assim, é na manha, pera aí, olha pra você, segura a cama, eu não quero não, vai pra você aí, pera aí, olha pra você, não, olha a mão, vai fuder a mão aí, imagina, mostra aí tio, como que abre uma ostra, na bachada santista, Não é com força, só manha, agora se eu conseguir não sei, e aí mesmo, nessa rachada aí mesmo, pega essa aqui mais dura, essa aqui mais dura, é, nós temos que treinar, treinar na verdade, porque eu nunca vi uma ostra desse tamanho, é uma pedra, Ó, é uma pedra, aqui vem no mar, fica lá, duzentos anos, certo? Pera aí que eu vou abrir essa bexiga aí, deixa que eu vou abrir, Vamos abrir! É complicado hein! ele vai tentar aqui ó meu sobrinho Alex vai tentar pode coisa difícil lá ó já conseguiu é a ostra olha lá a ostra olha Bê vem ver Bê que gostoso você revitaliza a vida toda essa é a ostra não é de tá indo é peruíba tô com água na boca Bê vem ver bota o limãozinho bota o limãozinho ai papai quem tem coragem o bicho é o bicho é vivo hein ele tem um zóio ali ó olha aqui tem um zóio olha lá olha aqui que beba deixa eu ver tá cozido cozido não é marisco não tá cozido não isso é ostra não é marisco tá é assim é crua é crua que come não é marisco tá aí pedido aí eu fico a moça mas eu não entendo bota o limão lá está é um molúsculo do mar que é é concluído no mar uma rocha em mês de em mês de muitos anos para fazer uma ostra desse tamanho aqui ó muito gostoso hein olha ela quer ver quem vai comer né e eu como com certeza eu adoro eu não gosto olha lá cadê o cadê o pai tinha um pai lá para eu trouxe para ele eu já comi ó com limãozinho ó tá vivo ainda hein tá vivo tá vivo tá vivo eu já estou molhando a boca eu já estou molhando a boca ó vem 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 cá o pai o pai o papa vai comer o ostra como uma ostra cura com limão minha princesa a ela não come duvido é ruim é ruim ela comer o pai come avó come vó aí vó isso aí dá dez anos de existência três anos é ostra é minha coisa essa é minha batiraca minha vida aqui estou obrigado vamos ver lá tá aí o mano botando uma ostra botando limão lá vai já era nem mostrou né aqui tá abrindo outra abriu outra essa é grande é uma lesma dá um pouquinho pra ver lá não você comeu eu dou 50 contas agora come você não você me dá 50 contas eu dou eu dou eu dou já era já comeu ali vai ali vai as coisas ali está mosquito ali está precisando de uma vitamina ai saia né joga fora tá fico de negócio só um pano molhado ali ali trabalhou o pai lá na boca e outra vai comer todas as outras vai embora